Olhando nos teus olhos, fritando os miolos A cabeça lá no alto, tá dando salto Quanto mais eu fico, mais fundo eu sinto A beirada aviso Tô na rua quase nua de longe Sinto seu corpo na minha boca Um gosto quase, vou pra lua e volto Eu me arrepio, parece um frio Sigo e não desvio, quem manda o pavio Eu quero colar contigo Tô no cio, se você quiser Eu gosto do que você quer E tá por tudo que vier E se você quiser Não deixe uma volta Eu quero teu corpo, eu quero desejo sincero Eu quero teu sonho, assim que te quero Eu quero pra mim Eu quero pra mim Tô na rua quase nua de longe Sinto seu corpo na minha boca Um gosto quase, vou pra lua e volto Eu me arrepio, parece um frio Sempre não desvio, queimando o pavio Eu quero colar contigo Tô no cio, se você quiser Eu gosto do que você quer E tá por tudo que vier Tô na rua quase nua de longe Sinto seu corpo, eu quero desejo sincero Eu quero teu sonho, assim que te quero Eu quero pra mim E tá por tudo que vier E se você quiser E tá por tudo que vier E tá por tudo que vier E tá por tudo que vier Obrigado.